Uma coisa bem curiosa, que é a mistura de símbolos relacionados à ideia de ser cariópolis. Então a gente tem a representação de um símbolo não branco, mas sim índio, mais indígena, e também fazendo contraponto com os dias de hoje, talvez alguém puder um pouco castigar com a violência, né, levou umas flechas perdidas. E ele veste um calção com a estampa do calçadão de Copacabana. Então assim, o artista foi bem feliz ao fazer essa mistura, que eu acho que não é muito ruim não, porque leva a gente a pensar em várias coisas sobre o rio. E ali ele pegou uma pintura do Botticelli, né? Criação de Vênus. Um grande desafio. É como uma formação ali, que ele misturou um conceito antigo com uma coisa completamente moderna, né? E lá em cima, claro, né? Só o Rio de Janeiro, né, Paulo Jó. E também, né, o seu pão já curta, né? O que é que a gente precisa? O símbolo do Rio de Janeiro estilizado ali. Então ele fez uma pintadeira, né? Na verdade, são os arcos da Lapa que ele retratou aí. Então ele misturou a imagem do Padroeiro, botou o símbolo da Prefeitura, estilizou os arcos da Lapa, representou o calçadão de Copacabana. Com o amor de São Jorge. Diz que o voador, porque para os grupos de ufologia da América Latina, o Rio de Janeiro é o maior centro de estudo. Não sei se ele quis fazer essa ponte, né? Então é considerado o maior centro de estudo da América é o Rio de Janeiro. Oi? Em causa da Pedra da Gala. Em causa da Pedra da Gala. Então assim, mistureva total, né? E eu ainda consegui explicar. Mas olha, tá melhor explicar isso aqui do Rio de Janeiro. Pois é. Fora o cubo de ruby, que é o problema quase que insondável na época que o cubo foi criado. Só que aqui ele tá totalmente resolvido, né? Todas as passas, tá resolvido. As cores, como se tivesse tudo legal. Ah, sim? Mas as cores? As cores brasileiras, né? Verde, amarelo e tronco. O azul é do mar. Bom, então quer dizer, isso é uma epopeia cariota, né? Completa. Uma viagem. É, mas ele tem uma viagem que vai puxando uma coisa outra e esticada, né? É, tem uma certa limitação aí, né? Aí um patinho de borracha, porque é aquela coisa já icônica, né? É de você tomar banho com um patinho. Olha o cachorro aqui. Olha o cachorrinho de bola. Ah, é de bola. Tem um patinho ali também. Vou tomar banho. Tem um patinho ali, né? E esse, essa... Caindo assim. E esse... Obrigado.